O lançamento do livro Advogados do Piauí Seleção de Ouro foi bastante prestigiado. A obra literária que foi organizada pelos jornalistas Alisson Barcelar e Dina Magalhães conta a trajetória de renomados advogados e também traz perfis de jovens profissionais. O livro não pretende ser um ranking para mostrar quem são os melhores, mas fazia uma homenagem a grandes profissionais como Celso Barros, Dr. Lucas Vila, Dr. Viana e tantos outros que são destaque. E eu fico muito feliz porque no livro tem três mulheres muito importantes que é a Dra. Margarete Coelho, a Dra. Geórgia Nunes e a Dra. Cláudia Paranaguá que são mulheres exemplares. Foi um trabalho fantástico conhecer a história dessas pessoas, conhecer o profissionalismo deles porque o mais importante disso é saber que o trabalho deles é que determinou esse sucesso que eles têm hoje. O livro contém 72 páginas e traz 30 biografias. Historicamente foi o primeiro lançamento nesse sentido. Então foi muito boa ideia, excelente. Para a gente foi uma grata surpresa participar desse livro onde foram selecionados os advogados que mais se destacam no mercado jurídico do Piauí e do Brasil. Entre os trabalhos destacados está o da advogada e deputada Margarete Coelho. Então eu acho que foi graças a esse meu trabalho, que sempre foi o carro-chefe da minha carreira, que foi o direito eleitoral, que eu consegui, não digo um destaque, mas eu digo que eu consegui me colocar ao lado de grandes nomes da advocacia Piauí e esse. Eles numa área e eu aqui na minha área de direito eleitoral. Todos os profissionais da obra são destaque pela atuação. É uma relação que não é exauriente, que comportaria muito mais outros homenageados. Mas você conseguir pontuar alguns nomes que dão sua vida e se dedicam efetivamente à advocacia e à busca da justiça, eu creio que é um registro histórico e que merece ser aplaudido e que fique efetivamente registrado na história da advocacia do nosso estado.